Fala aí, rapaziada, beleza? Tudo certo? Com vocês, o que falo com vocês, eu é o Homem Galera e estamos de volta aqui para mais um vídeo do Hitman 3, para fazer a última história da missão que falta para a gente aqui nessa área, deixa eu mostrar para vocês, é essa daqui, All Seen Eyes, beleza? Não sei do que ele se trata, então vou selecionar aqui, beleza, estamos aqui e galera, eu vou começar aqui de um novo local, que é do rooftop ali, da cobertura, estou levando uma Seeker aqui, enfim, estou colocando aqui um contrabando aqui de uma Seeker, indo com a minha setup principal, bora lá, então partiu. Lembrando, galera, se você estiver assistindo esse vídeo e não estiver inscrito ainda no canal, se inscreve aí, beleza? Deixa o like se você curtiu o vídeo, beleza? E compartilhe com a galera que curte esse conteúdo, beleza? É um saínte aqui, hein? Eu amo esses pequenos drones quando eles se escutam assim. Se você tivesse o dinheiro por apenas uma fractão da tecnologia em um desses, eu sinceramente confio que você estaria aqui dentro da chuva agora. O Royce está em um grande budget, e esses drones se conectam bem. Sim, eu sei, eu ainda gosto de assistir agora. Então, beleza, eu tenho que ir para onde? Ah, nossa, velho, eu não devia ter saído aqui. A gente precisa ir lá para cima, né? Bom, vamos ver se a gente consegue chegar em cima, né? Caramba! O que foi que a gente está em cima? Parece que é lá no teleférico, é isso? A gente vai ter saído do início aqui mesmo, mas é bom, pelo menos a gente já está com uniforme, né? Ah, deixa eu ver aqui, né? O que está acontecendo com essa canela? Eu tenho certeza que eu vi mais quatro chefes que estão se tornando para trabalho Ei! Você está lá! Você vai encontrar? O que? Eu não consegui ouvir você! Eu disse que você ainda não encontrou? Sim! Eu estou aqui em uma lavanderia, né? Você vai entrar aqui? É uma hora da chuva também, né? Só porque, né? Por que não, né? Posso envenenar? Não, por que não? Tem uma senha ali. Será que é isso que eu preciso de uma senha? Não, aqui eu já tinha vindo antes. Tá, eu preciso de uma senha ali então. Ferrou. Não, eu não tenho uma senha aqui. Vou colocar um trinco aqui em uma potência, sob o fogo. Vou colocar a máscara da minha face. Eu acho que eu tenho perdido pelo menos cinco anos. Ei, senhor. Um escaneiro de dois dias. Ok. Deixa eu ver se tem alguma intel aqui. Então, eu precisava saber o que que eu posso... Amiguinho, você não tem uma senha por aí, não? É um lugar escrito. Não. Não. Tá, uma chatinha. Um drink. Agora a gente precisa achar uma senha. Droga. Eu vou achar essa senha. Tem que empurrar, o cara vai me ver. Será que tem como ir por ali? Deixa eu dar uma olhada Mas acho que não Para o quê? Eu acho que não tem como ir mais pra lá, não Ou será que tem? Eu não sei, vamos ver, galera Vou aprender junto com vocês aqui Não, mas aqui eu vou sair lá onde eu... Eu já tinha ido, já Tá Vamos saboreir aqui, sabão Oh, como foi a Suíça? Você tem que contar com eles Eu não sei de nenhum outro que vai lá Você viu as linhas nordestas? Oh, nós vamos para a Aicelândia, na verdade Mas, sim Eles foram tão brilhantes como eu pensei que eles iriam Nosso guia disse que é só assim, às vezes Eu estou feliz que eu os vi Mano, qual será o bendito da senha ali, hein? Eu vou ir lá todo esse caminho e eles não estão nem conseguindo ver o que você está esperando Será que eu tenho que pegar algum... Um desses meleantes aqui? Não tem outro lugar pra entrar aqui Ih, gente Deu ruim Isso é alguma coisa É que vocês dois falam uma coisa? Um pouco, um pouco, um pouco, nada mais do que o que você está dizendo Se você puder dizer isso de novo Eu não gostaria de promover a direção à direita No bloco? Você é louco? Não você sabe que eles fazem experimentos aí? Não, não é isso aqui não Um movimento de cérebro super natural, do que eu ouço Um movimento de cérebro super natural? Um corpo de cabeça. Eu ouvi que era um tipo de retorno para os homens. Ajudando-os a melhor vida. Isso é pura fantasia. Você conhece o Hutch? Eu tenho. Ele não me enfreia como um tipo de sangue. Mas meu dinheiro definitivamente é um corpo de cabeça. É certamente. Não falei nada. Você está bem, cara. Você está olhando bem. Se você não precisa de outro cara na sua equipe, eu sou o seu homem. Olha. Sei lá onde estou indo, velho. Eita. Daqui dá para ir para outro lugar? Não lembro. Não. 25.52 25.52 25.52 21.59 7.3.53 5.4 Ota merda. Fudeu. Eita. Tem alguém aqui. oi, dá ali, tem alguma coisa ali nada e ela salveu as gômeras não vou desligar aqui não? não sei nem que eu estou indo, na moral tem uma esperança que eu consiga ali em cima, tá vendo? você sabe, eu gosto de você isso é legal você também sim, aquele último cara não se escutava com os experimentos não, 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 não o que são esses experimentos agora? eu tenho uma coisa aqui mas eu não sei deixa eu conseguir ali em cima assim, galera tem uma coisa é um pouco freio, cara embora eu estou em casa ali, eu vi muitas pessoas que estão sendo armado de minha de meu não é meu não é minha ele fala bem, eu vou é tudo 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 Não tem um negócio. Onde estamos todos indo? É engraçado como esse filho é tão inocente em mim, por favor. O Celso parece um imbécil. Eu não sei, o Celso parece um imbécil. É outro bagulho. Não se acorda assim. Isso daqui? Não sei para onde. Para cá ou para cá? Ah, acho que não dá para subir ali não, tá? O que é que eu vou fazer? Você realmente não deve. Eu vou trabalhar em nenhum lugar, mas não. O que é que eu vou fazer? Não é realmente nosso problema. Desculpa. Eu só tenho alguma coisa pessoal que está acontecendo. Minha cabeça está morta. Vamos, volta para ela. Tem outra parada aqui, olha. Aqui vai ter um uniforme. Tem não? Não, mano. O bagulho está muito longe. Não é para cá não, velho. Nossa, não tem nada a ver. Eu estava ali, olha. Eu desci. O que é que ele está fazendo? Vamos sair de novo? Vamos dar para ir de novo para lá? Vamos parar de novo. Vamos. Não, eu estava aqui, olha Nossa, eu voltei para onde eu estava, desculpa Minha burrice Eu não sei o que fazer Eu realmente não sei o que fazer Tem que ir para lá, mas como é que eu vou? Não tem como ir daqui de algum lugar para lá Não tem, tá beleza Não Vamos lá, meu amigo Eu estou saindo de algum lugar nada a ver, velho Onde eu estou, velho? Onde eu estou? Não Você quer a porta Cáspita Mano, como é que eu vou conseguir aquela senha, cara? Olá, eu quero todos os detalhes sobre você Caraca, como é que eu vou conseguir a merda da senha? Eu não sei o que fazer, galera Acho que eu vou voltar com vocês Tem que fazer tudo de novo essa porta Eu não sei o que fazer Eu tenho que fazer tudo de novo Eu não sei o que fazer Eu não sei o que fazer Não sei o que fazer Foda-se Foda-se Por que eu botei esse bagulho Foda-se Eu estou preocupado Foda-se 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 Não vai na violência. Ah, tem uma sniper. Então, tem um desafio, galera. Wanjoon não está vindo? Sim. Eu acho que eu posso cobrir o seu avião. Sim. Podemos fazer. Ei, rifle. Estou por mais quatro horas de eu e a chuva? Sim. Eu não pensava. Ela falou que tem que achar um drone aqui. Não está. Não, é um tijolo. Vamos subir. Olha. Beleza, achamos. Vamos tirar as munições ali. Caraca, depois de vinte e oito anos, né? Esta coisa está conectada com a Royce. Pega-a se ela for daquilo. Eu não posso usar o transferimento deste outro, mas se você derrubar um pouco mais, eu posso pegar a mensagem e ter acesso ao telefone de Royce. Se você só tivesse uma rifle sniper, este seria o ponto perfeito para derrubar alguns drones. Beleza. Tem um desafio, galera. Que é... Sniper. O cara e a mina. É... Sniper. O cara e a mina. Com um tiro só. Com um tiro estranho. Com um tiro estranho. Com um tiro estranho. Com um tiro estranho. Vou snipar agora alguns drones. Beleza. егando. Tchau. 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 Eita. Eita. Tchau. Eita. Ah, esqueci aqui o bagulho. Acho que o bagulho tem como desacelerar o tempo, deixa eu ver. Foi. Estou aqui. Eu só preciso deslocar a sequência random. Dê-me um segundo. Sete mais drones? Caramba! A Nelly conseguiu. Eu preciso que você pegue mais drones. E eu vou deslocar o link. Tem mais drones aqui. Acho que é ali mesmo. Nossa, lá na casa do caralho. Oxi! Vamos ver! Como é que eu ia saber que tinha caras aqui? . . . . . . O que é que eu ia saber que esses dois caras vêm para cá? Será que elas vão ficar lá em cima? Será que elas vão ficar lá em cima, então eu vou subir aqui e vou dar uns... Não se tiro ali... Agora se... Tá, preciso... Estão desconfiados de mim porque eu estou com a Sniper LVC, deixa a Sniper aqui... E aí? O que? Ei, você conseguiu saber o que foi? Beleza galera, vamos pegar a minha fuzil de novo, um sniper. Agora vai ser foda acertar essa parada aqui. Droga. Vamos ver que ele para. Tá aqui. E agora o carro do ovo chegou hein galera. Vamos ver o carro do ovo aí. Foi. Vamos acertar mais. Vamos ver o carro do ovo. Vamos ver o carro do ovo. Quantos drones será que tem que acertar aí? Sério? Tem que acertar todos os drones? Boa Beleza, mantenha-se e talvez o Royce faça uma aparente O que eu vou fazer aqui? Entendi Ouvi-los? O drone está perto do bloco Que drones, minha amiga? Quais são os drones? Olha ali Eu vi um drone ali O drone está embaixo Eu vou fazer um pequeno examinamento Foi Faltou outro Faltou outro Olha aí Tá Ok Oh Criado Ei, eu posso usar uma mano aqui Ei, com as mãos, meu amigo Dormiu Lá Ninguém ali? Vem cá Vem cá Muitos níveis Vem cá Vem cá A área está aberto Precidem para as próximas Não é ruim Eu vou manter o sinal para um pouco mais Nós temos que encontrar o punk, procurar a área, tudo bem? Não tem nada! Eu teria que tentar ouvir ele, mas eu não vou conseguir. Bem feito. Você tem dois atores de pôr no caminho para se encontrar na passagem de Lotus. Parece um coquetel letal. Especialmente com você no mix. Beleza, agora eu vou esperar os caras se alinharem ali. Não tem jeito direito. Lois está apenas a confrontar o Hush em pessoa. Nós queremos ouvir isso, 47. Eu consegui ter um hack mic alto no seu telefone. Encontre o show. Tem que acertar os dois com um tiro só, né? Como? Será que eu tinha que estar em outro local? Eu não sei ver aqui, galera. Pera aí. Eu acho que eu tinha que estar em outro local, hein? Nossa, pior que faz oito minutos que eu salvei a última vez. Caralho! Se não você nem ajutou aqui, velho. Se é com um tiro ou se é com um tiro na cabeça? Porque tem um tanque ali. Bom, está falando que é só eliminar eles com uma bala só. Eu vou atirar com essa parada aqui, vamos ver. Não. Não foi, não. Deixa eu dar um negócio. Foi isso aqui, Big Bad da Doom. Não. Não foi, não. Deixa eu dar um negócio. Foi esse aqui, Big Bad da Doom. Mas é engraçado que o bagulho... Eu vou recarregar de novo, galera. Que imagem do desafio tá essa daqui, velho. Isso que eu tô estranhando. Vou cascar, galera. Depois eu faço de novo, tá? Aqui existe algum jeito de eu acertar os dois aqui de uma vez só? Não, não tem. Puts! Nossa, vai ter que ser muito acerteiro aqui, hein? Tá, peraí. Ai, droga! Você conseguiu o bastardo, Hush. Agora vá pegar o Imogen Royce e nós podemos ir para o corpo. Vamos respirar a fundo, hein? A Hortência fazendo uma cesta de basquete. Droga! Ai, merda. Tá, tá. Ele tá balançando muito, peraí. E a minha mira também tá balançando pra caralho. Droga! Não ficou devagar na mira, velho. Porra! Essa mira tá muito oscilante, velho. Na moral. Esse aqui tá um pouquinho foda que ela tá muito oscilante. Você tem o bastardo, Hush. Você tem o bastardo, Hush. Mas é mais ou menos isso, galera. Você precisa acertar o timing aqui, que tá foda. Caraca, viu? Caraca, vai passar de novo. Caraca, vai passar de novo. Você está bem. Minha turno. Só dê-me um segundo e eu estou. Você pode agora acessar o Corp 47. Conseguimos, galera. Bom, agora. Como é que eu saio por ali? Vamos ver se... Eu sou profissional. Não precisa se preocupar. Você é como sair por ali? Como é que eu saio? Como é que eu saio? Eu posso sair por aqui? Você é como é que eu saio? Eu tenho essa saída aqui também, né? Vamos, galera. Vamos sair por aqui, então. Vamos lá. Show, e fizemos vários desafios, hein? Show. Ah, nível 11, pelo menos, hein? Não sei se vai sair mais algum outro local de começo. Acho que vai. Boa. Quase nível 12. Boa. Logo, é uma shotiga toda... Nossa, velho. Essa shotiga bolada. É, não sei. Já voltou a sair outro início, não. Beleza. Bom, então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Então a gente fez o Straight Shot. Foi esse aqui, Big Badadun. Bullet Points. E o outro que foi a saída do apartamento, que é o de Discovery, certo? Tá aí. Apartamento Safe House. Show. Então, maravilha. Ficando por aqui. Valeu, gente. Beijo, fui. Tchau. Tchau.